Não deixe o corno morrer Não deixe o corno chorar O mundo foi feito de corno De chifre pra acostumar Oi, filho! Oi, pai. Fala. Não tô com a cabeça muito boa hoje, não, hein? Olha, das duas, uma. Ou é enxaqueca ou é xixi. O que é que houve? Nada. A Luciana. A Luciana. A Luciana tá de folga hoje, mas o telefone dela tá trabalhando direto. Mensagem atrás de mensagem. Ah, então é chifre. Porque na nossa família tem três tipos de homem. O negativado e o que tem chifre. Ah, meu nome tá negativado. Ah, então você é do terceiro tipo. É aquele que tá negativado e tem chifre. Tá bom, pai, tá bom. Tô cheio de coisa pra fazer. Tchau. Beijo. Eu não sou corno. Eu não sou corno. Eu sou corno. Eu sou corno. Hello, America. Morning. Oi, tio. E aí, bro? Tava falando de mim, hein? Não, de outro corno. Fala em corno. Por favor, não me fala que depois que eu astolfo, meu brother pegou a mulher do dono da pensão. Eu não posso nem chegar perto dela. O cara tem o treco. É o típico corno terremoto. E quebra tudo? Não. Não para de tremer. Não para de tremer. Ô, tio, eu te pergunto uma coisa. O senhor que é mais experiente, assim, qual é a sensação de ser corno? America, America, America. É o sentimento de estar vivo. Faz parte do ciclo da vida. Nascer, crescer e virar corno. Sabe por que eu tô perguntando isso? Tô te confiado que a Luciana tá me aprontando alguma coisa, tio. Se eu descobrir que isso é verdade, eu termino na hora. Ah, já fui desse tipinho também, viu? Corno político. Político? Como assim, político? Ah, promete. Dizem que vai fazer e acontecer e a gente sabe que nunca vai fazer nada. Tio, quer saber de uma coisa? Não tô nem aí. Ah, também já fui. Corno geladeira. Geladeira? É. Se eles botarem pra dentro, ele não esquenta com nada. Olha, se eu descobrir quem é o cara que tá de trelelê com a Luciana, eu faço um escândalo no bexiga do tamanho de um mundo. America! America, você é corno biscoiteiro, então? Biscoiteiro? É. Quando descobre, conta pra todo mundo pra ser o centro das atenções. Chega, tio. Chega. Minha cabeça já tá doendo. Bom dia, família. Bom dia. Por quê? Que isso, pai? Tem motivo pra ter bom dia? Mas que energia pesada é essa? Olha só, aprendi a fazer rake pra tirar o peso do corpo, hein? Tira peso de chifre também, não? Ai, ô Mila! Ui! Mil e um. A noite diretor com você. Ai! Bom dia, gente esquisita. Tudo bem, America? O café já tá pronto e eu quero saber qual é a fruta fresca de hoje. Tô olhando pra ela. Mary, que piadinha. Cringe. Hello! Atualiza, né, brother? Deixa ele, lindo. Deixa, porque eu sou igual tomate. Ninguém sabe, mas sou fruta. E adoro me meter numa salada mista. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Para tudo! Olha como minha mãe tá gata! Gostaram? Parece que a gata subiu no telhado, hein, bro? Nossa, esse perfume tá acabando com o aroma dos meus óleos essenciais. Gente, mas é meu perfume favorito. Mas tinha que usar ele todo de uma vez só, é? Ai, não começa, né, Erico? Luciano, olha só. Eu quero saber por que você arrumou tanto assim. O corpo é meu, a roupa é minha, me viste como eu quiser, meu amor. Vê se a marca do coice tá aqui no meu peito, né?